No último capítulo de Boku no Hero nós vimos que o time do Ida e também o time do Todoroki finalmente entrou em combate e que supostamente algumas pistas de Kidabi pode ser irmão do Todoroki foram colocadas no mangá. Mas como isso pode se encaixar nessa terceira luta envolvendo tanto a Turma A quanto a Turma B? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei tentar prever tudo que pode acontecer nesse capítulo 203 de Boku no Hero. Então, bora lá! Yo, Geekins! Aqui é o LB e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero. Antes da gente começarmos a falar sobre os fortes indícios de que Toyua é realmente o Dabi, vamos falar sobre os oponentes da Turma A e também da Turma B. Vamos começar com a Turma A que tem na sua equipe o Ojiro, o Shoji, o Ida e também o Todoroki. Essa equipe realmente foi escolhida para que dois personagens da linha principal pudesse dar um pouco de foco para dois personagens da linha secundária. Acho que desde One Piece eu não vejo uma história com tantos coadjuvantes como o Boku no Hero tem. A diferença é que o Horikoshi não tem ilhas para dar uma desculpa nos avanços de tais personagens e através dos seus sumiços. E é aí que ficamos naquela. São tantos personagens, como é que o autor vai conseguir desenvolver todos eles? Dá até para entender que alguns personagens que não pertencem à Turma A da Wei não precisam de um desenvolvimento quadro a quadro. Mas os personagens que pertencem à Turma do Deku tem que ter o seu desenvolvimento bem explorado. Afinal Geeks, estamos falando da melhor turma da melhor escola de heróis do Japão. E personagens como o Ojiro e o Shoji que estão ali na Turma A não tiveram nada de coisas exploradas na história até o momento. E através disso a gente pode observar até mesmo o personagem de Ojiro que não teve muita força na história até o momento. Então, começando pelo personagem, Ojiro tem uma das habilidades que menos chama a atenção dos flores da obra de Boku no Hero. E está claro que ele pertence ao círculo dos personagens que são o coadjuvante dos coadjuvantes. Mas ele teve uma pequena participação ali no festival esportivo que foi de suma importância para a saga principal ali envolvendo o Deku. Foi o Ojiro que avisou o Izuku sobre a habilidade do Shinsu. De que ele não deveria se comunicar com o seu oponente porque assim o personagem iria controlar a sua mente. Mas visto tudo isso, visto até agora tudo aquilo que o Horikoshi já entregou sobre o personagem. Eu tenho poucas esperanças realmente de que o Horikoshi, de que o autor do mangá vá desenvolver algo do personagem nessa saga ainda. Já a Shoji teve uma participação um pouco mais importante. Para ser sincero, bem mais importante que o Ojiro. Quando ali na saga do acampamento de treinamento, quando a Liga dos Vilões acaba invadindo o acampamento, Shoji acaba atuando diretamente no resgate do Bakugou. Sua individualidade é algo muito interessante pelo simples fato de ele conseguir replicar algumas partes do seu corpo em seus tentáculos. Em seus braços, ele pode colocar ali ouvido, boca, tanto dos sentidos que é o toque, o olfato, o ouvir. Tudo isso envolvendo aquilo que ele pode colocar nos seus tentáculos. E pelo que parece, as projeções que ele faz ali nos seus tentáculos tem algo muito mais forte do que os seus sentidos naturais. E é por causa disso que esse personagem pode ser de muita importância nessa luta. Pelo fato de que ele seja forte em luta corpo a corpo e também que seja forte para espionar os personagens da Turma B. Pelo simples fato de que ele conseguir replicar partes do seu corpo em seus tentáculos. Enquanto isso, temos o Ida, que faz parte do grupo principal ali da saga de Boku no Hiro. Mas que faz algum tempo que não tem um desenvolvimento na saga. E como uma deixa que foi falada ali no capítulo passado, podemos ver algo relacionado a uma técnica do seu irmão. Que pode ter sido aprimorada e sendo utilizada pelo representante de sala nesse combate. E para finalizar a Turma A, temos o Todoroki que na minha opinião é o personagem mais forte da Turma A. Ao lado de outro personagem, mas que eu irei estar trazendo para vocês num ranking de top 10 personagens ali da Turma A. Neste combate eu quero ver bastante coisas relacionado a habilidade do seu pai. E como ele está conseguindo equilibrar as duas individualidades. Tanto a que ele herdou do seu pai, tanto também que a qual ele herdou da sua mãe. E para não ficar muito corrido nessa parte, vou deixar para o final do vídeo. Para falar sobre como o Forikoshi está deixando várias pistas de que Toiwa é realmente irmão do Todoroki. Para mais vídeo de Goku no Hero, deixa esse like no seu vídeo e também compartilha com seus amigos para ajudar esse canal a continuar crescendo. Agora vamos falar da Turma B que tem vários personagens com individualidades ainda não reveladas. E que vem acima da Turma A sem nenhuma estratégia. Vamos começar aqui com os personagens que a gente não sabe nada sobre suas individualidades. Vamos começar com a Pony. A personagem que é uma intercambista americana e que é uma estudante da Way ainda tem a sua individualidade desconhecida. A única vez que supostamente podemos ver algo relacionado ao seu poder foi quando estava no festival esportivo a qual ela estava carregando um dos seus colegas de classe. Isso demonstra que Pony tem uma força fora do normal e que também várias teorias e várias suposições de que seus chifres possam ter algum poder especial. O Sen já é o personagem mais enigmático desse grupo. Ainda não se sabe nada relacionado a sua individualidade. Existe uma teoria que diz que a individualidade do Sen é baseada naquilo que ele consegue aumentar os poderes dos seus aliados. Mas não diz claramente qual é esse poder ou qual é esse aumento de poder que ele pode dar para os seus aliados. Não se dá muito claro aí. Basicamente tudo isso é dado ao nome da sua individualidade que foram colocadas basicamente naquilo que ele pode aumentar as individualidades dos seus aliados. Ele pode aumentar o poder das individualidades das pessoas que estão ao seu lado. Na turma B ainda temos o Juzo que provavelmente será a pedra de tropeço na vida do Ida nesse combate. Por causa da sua individualidade Juzo pode fazer com que qualquer coisa se solidifique. Ou seja, ele pode transformar terra em areia movediça. Ele pode transformar tudo, o chão, todas as coisas em coisas líquidas. E isso pode afetar muito o andar da carruagem do Ida na batalha. Podendo até tirar o personagem de combate. Sua individualidade é de alguém que pensa muito. E por mais que o Tetsu Tetsu pode ter gritado que não tem nenhum estrategista no seu grupo. Parece que o Juzo vai tomar este lugar na equipe na turma B. E o último personagem da turma B, estamos falando do Tetsu Tetsu. Que tem a mesma personalidade que o Kirishima, as mesmas características que o Kirishima. Só que ele fica duro que nem o ferro. Fica duro que nem o aço, né? O corpo dele se reveste todo de metal. É basicamente como o Colossus ali em X-Men. Através desse personagem, nós podemos ver um confronto muito bom envolvendo tanto o Shouji ou também o Ojiro. Para mais vídeos de anime e mangá, não deixe de se inscrever no canal e também de agitar o sininho. Para você receber as notificações de quando lanço vídeos novos toda semana. E como eu prometi para vocês, no último capítulo, Horikoshi acabou deixando mais pistas sobre o Dabi ser irmão do Todoroki. Mas será que o autor vai dar mais pistas durante a luta? Ou acabou deixando somente esse gostinho para uma próxima saga que pode estar acontecendo em Boku no Hiro? Nas falas do Endeavor para o Shoto, fica claro que um acidente muito grave aconteceu com Toyawa e acabou convencendo todos de que ele havia morrido. E ele acabou não aguentando a individualidade do fogo por causa da fragilidade herdada pela sua mãe. É nisso que o Endeavor acaba acreditando. E quando estava estudando um pouco sobre as previsões para o capítulo 203 de Boku no Hiro, surgiu uma dúvida. Se o Dabi realmente fosse filho do Endeavor e já usasse fogo azul quando era pequeno, por que o Endeavor não reconheceu seu filho quando ele havia confrontado ele nos últimos capítulos que sucederam a esta saga atual? Fica um pouco claro que as chamas do seu filho, do fogo ali do seu filho, só mudou para azul depois da suposta morte. E colocando um pouco ali de biologia e um pouco de química, a gente pode explicar o porquê dessa mudança do fogo vermelho para o fogo azul. Quando humanos ou animais acabam morrendo, alguns gases acabam ficando presos dentro do seu corpo. Gases esses que podemos citar o sulfeto de hidrogênio e principalmente o metano. O metano quando resfriado está aí, a individualidade da mãe do Toya acaba se tornando no hidrato de metano, que quando a sua queima ele acaba se tornando no fogo azul. E por causa disso a gente pode ver muitas coisas semelhantes também ao butano, que é o gás de cozinha. Se você já reparou que o fogo do seu fogão ele também é azul. E misturando essas coisas, tanto a individualidade do seu pai quanto também a individualidade da sua mãe acabou ocasionando no fogo azul. Por causa que quando houve a combustão dentro do corpo do Toya, a parte da individualidade da sua mãe acabou resfriando o seu corpo, ocasionando ali no hidrato de metano. E é por causa disso que ele acaba conseguindo utilizar o fogo azul, que é muito mais forte do que o fogo vermelho. E é por causa de muitas coisas que a gente já consegue observar no mangá que o Horikoshi já consegue utilizar alguns pontos envolvendo tanto a biologia e a química do nosso corpo, porque a gente consegue ver a apresentação ali das falhas e também dos pontos críticos ali do Endeavor envolvendo o seu corpo febril, que é o ponto fraco ali do herói número 1 atual, de que muita coisa pode ser envolvida nos nossos corpos atuais que podem envolver também a história de Boku no Hiro e que se encaixa perfeitamente na criação do fogo azul do Dabi, por causa dessa suposta morte do personagem que até o momento era Toyua e que agora adquire o nome de Dabi. Isso poderia explicar o fato do Toyua acabar conseguindo utilizar o fogo azul, faltando apenas o fato de como o personagem acabou voltando à vida. E isso pode ser trazido na próxima saga de Boku no Hiro. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião de quem vai vencer essa batalha. ou a turma A ou a turma B e também se você acredita que mais revelações vão acontecer de que o Dabi é irmão do Todoroki, deixe aí nos comentários que eu estou lendo e respondendo todos de cada vez. E se você quer aparecer aqui nos vídeos de premissões, nos comentários que vocês vão colocando ali nos vídeos, comente nos vídeos dos capítulos. Sim gente, o seu comentário é muito importante. Nos vídeos de Nanatsu no Otazai, eu já estou fazendo isso. As pessoas estão comentando no vídeo do capítulo e eu estou trazendo os comentários nos vídeos das previsões. Porque muita coisa é interessante para estar trazendo nos vídeos de previsões e que somente a sua análise pode acrescentar em algo muito grande aqui para o canal. Na descrição desse vídeo tem um link para a minha loja de Fereca e Filosofão e é claro que nós temos modelos inacreditáveis de Boku no Hiro. Ó, 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 fica esperto porque essa semana nós iremos trazer modelos inacreditáveis do Ida, do Tokoyami, do Todoroki, do Midoriya. Todos esses personagens inacreditáveis de Boku no Hiro vão ter mais canecas espalhadas na nossa loja Caneca Filosofal. Vai na nossa loja, compre uma caneca e ajude esse canal a permanecer no ar. Me siga lá no Twitter para você ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no canal e também no mundo dos animes e mangá. De quando um anime é criado, de quando tem anime e mangá essa semana, de quando não tem, de quando volta um anime, de quando vai ser lançado um anime de um mangá. Tudo isso envolvendo as maiores informações e também coisas que são relacionadas aqui no canal e também quando os vídeos novos acabam saindo, se o sininho do YouTube acabar falhando de te avisar. Vai lá no Twitter e me segue. Baixe o app do Geek Brasil para você ficar por dentro de todas as informações e notícias da cultura pop. São os maiores sites, nerds e geeks em momentos as maiores categorias de notícias do Brasil. Vai na Play Store, baixe o app do Geek Brasil porque eu tenho certeza que ele é compatível com o seu smartphone. isso é tudo pessoal, favor!